No fim da madeira, entre entre as tortuosas. Vem lá pra mim, o senhor te fala lenta. Diz que bebendo assim eu deixo e gosto a venda. Vem lá que sabe bem, que deixa um homem gostar em que eu tô. E me alerta que a autoridade é sequela, mas como eu não. Vem lá pra mim, o senhor te escolherá. Não me lupa, peço aconselhos. Ganho a simpatia dos outros bêbados. Fico elaborando teorias, tentando esgotar o assunto e seguir. Tente a minha rotina, só queria poder. Fui perdia com você. Hoje eu não te deixei assustada. Hoje eu não te deixei assustada. Fico de alguma forma mais errada. Aquele triste homem, me tira um cano. Eu não me agirá. Eu não me agirá. Aquele triste homem, me divertindo um cano. Agora a luta precisa te afastar e não te incomodar Me diz quando eu parar, onde é que eu vou parar? A luta precisa te afastar e não te incomodar A luta precisa te afastar e não te incomodar A luta precisa te afastar e não te incomodar A luta precisa te afastar e não te incomodar A luta precisa te afastar e não te incomodar A luta precisa te afastar e não te incomodar Me diz quando eu parar, onde é que eu vou parar? A luta precisa te afastar e não te incomodar A luta precisa te afastar e não te incomodar A luta precisa te afastar e não te incomodar A luta precisa te afastar e não te incomodar A luta precisa te afastar e não te incomodar A luta precisa te afastar e não te incomodar A luta precisa te afastar e não te incomodar A luta precisa te afastar e não te incomodar